E os meninos da rua Fizeram um belo balão Com as flores dos olhos E a forma de um coração Ai que belo balão Os meninos fizeram de um som Ai que belo balão Para ir lá no fundo do céu Pra pegar todo o meu E adoçar a vida Pra pegar todo o meu E adoçar a vida Pra pegar todo o meu E adoçar a vida Pra pegar todo o meu E adoçar a vida E os meninos da rua Fizeram um belo balão Com as flores dos olhos E a forma de um coração Ai que belo balão Os meninos fizeram de um son Ai que belo balão Para ir lá no fundo do céu Pra pegar todo o meu E adoçar a vida Pra pegar todo o meu E adoçar a vida Pra pegar todo o meu E adoçar a vida Ai que belo balão E adoçam um belo balão Com as flores dos olhos E a forma de um coração Ai que belo balão Os meninos fizeram de um son Ai que belo balão Para ir lá no fundo do céu Pra pegar todo o meu E adoçar a vida Pra pegar todo o meu E adoçar a vida Pra pegar todo o meu E adoçar a vida Pra pegar todo o meu E adoçar a vida Pra chegar todo o meu E adoçam um cerca E adoçam um belo balão E adoçam um belo balão